Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore o Seu Inglês. Hoje nós vamos ver como usar os collective nouns ou os substantivos coletivos. Let's get started! Os substantivos coletivos são substantivos que descrevem um grupo como family, orchestra and board. Às vezes são seguidos de verbos no singular, mas outras vezes são seguidos de verbo no plural. Usamos o verbo no singular quando consideramos o substantivo coletivo como uma unidade. Usamos o verbo no plural quando consideramos o substantivo coletivo como um grupo de indivíduos. A pessoa que está se expressando é que decide, e nós interpretamos a sua decisão a partir da escolha do verbo. Não há uma regra rígida sobre esse assunto, mas é importante manter a consistência e usar a forma escolhida o tempo todo. Agora, algumas dicas! Os americanos tendem a usar mais o verbo no singular, enquanto os britânicos tendem a usar mais o verbo no plural. Nomes de instituições são normalmente seguidos de verbos no singular. Substantivos incontáveis são seguidos de verbos no singular. Por exemplo, metade da minha família é de professores. Half of my family is teachers. Half of my family are teachers. Na oração, Pablo diz que sua família teve que apertar os cintos porque tudo custa muito agora. Pablo diz que sua família teve que apertar os cintos porque tudo custa muito mais agora. Have enfatiza os cintos. Então, podemos interpretar que aqui a família é vista como um grupo de indivíduos. And that's it for today. Thank you so much for watching the video. Agora, faça uma frase aqui embaixo, nos comentários, usando um substantivo coletivo. E melhore o seu inglês. Siga também o Melhore o seu inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube. E procure pelo podcast Melhore o seu inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis. Basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço. And see you next class. Tchau. 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 Tchau.